Mexe, mexe com o bundão, eu não toco violão Mas se tu vir com o tambor, eu encho ele de tapão Pucurupucurupu, dona, tô cheio de tesão Pucurupucurupu, se leva a linguada O ganhador da batalha vai ganhar 100 pontos, valeu E uma blusa da Free Mind GERÃO GERÃO REI, 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 REI Hoje é no amor, hoje é no amor Hoje é no amor, hoje é no amor Mota a mão pro outro, quer pente de morador VAM, 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 VAM Aê, 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 aê Aê Mineiro contra MT, isso é o mais semifinal Falaram até que cê é adiantado do nacional Só que só aqui não é, é uma batalha colossal Eu vou te bater no beat e rimar aqui no instrumental Sinceramente eu vou te bater na cadeia animal Cê sabe porquê, agora tua mente é tonta O engraçado é que eu nem comecei a mandar o verso Fez a cara de tonto e cê tá parecendo uma lontra Porque cê pulou a etapa animal Cê quer falar de nacional, ainda nem chegou no estadual Sinceramente, cê tá batalhando contra MT, isso é evidente Não fala do nacional, cê não sabe o que é isso, parceiro Cê comentando isso é igual um virgem falando sobre o puteiro Cê é fraco, batalha contra MT, certo que é rim, eu me destaco Não é puteiro, é pantela e vou além Não sou Cristiano Ronaldo, eu mato limpo porque eu sou clearman Sinceramente eu tô no momento Eu não cheguei no nacional ainda Marte Matézão, aquecimento Aquecimento pra quê? Se já acabou o ano e disputar não tem pra acontecer Você quer mesmo ganhar o MT ou você quer ver o mano prosperar só pro teu egg na UTC? Pro meu egg na UTC, minha rima não deixava, não é você que não falou Por que que o mineiro não tava? Aê! E agora na batalha é pagante contraditório É porque batalha não tem amizade, eu sou emissi ágil Por que o mineiro não tava? Eu queria um estadual mais fácil? Porra! Esse é o vício, com os emissi que tava o bagulho foi muito mais difícil O bagulho foi muito mais difícil, a rima é levada Você sabe que eu te quebro no Big Harlem Shake? O engraçado é que tua rima foi muito legal Mas eu preferi o Nanandaíra dançando o break E também, sinceramente amigo, eu mando bem Eu faço o frio, a verdade dói É que cê não fiz as ideias, não confunde MC com o Rubiboy Bora lá, bora lá Atenção, primeiro round, hein galera Atenção Barulho para os imaxes, mineiro Barulho para as imaxes, M&T Mineiro M&T Mineiro, segunda plateia Jurados, jurados, 3, 2, 1 Mineirão, primeiro round 1 a 0 mineiro, terminou MT começa É que é de ter rodante, o que vocês querem ver? Sangue! 1, 1, 1, 1, 1 Suíto 1 Mais ou menos assim Mais ou menos assim Mais ou menos assim Cê prefere o Mano dançando, eu penso na moral Também prefiro o TGT Rubiboy na roda cultural M&T rima no beat groove A batalha sai no move Hoje cê gira igual um power move Você não sabe, é oito verso respeita Porque você é fraco por isso não entra pra aceita MT te bate a rima, cê não me respeita Não rimar mais na minha vez, senão cê morre na espreita Peço até desculpa, pois eu sei que na rima são oito Vou te bater no beat Calma, gafanhoto Porque eu tô te quebrando o serra foito Tua rima é tensão Cê quer atenção? Então pede um biscoito Mas calma, que eu vou bater Vou rimando devagar Sabe que eu te quebro no beat mineiro no repente Falar de groove? Eu que tenho um disco, mas antes de ser groove eu tenho uma glória na frente No momento, o que que é biscoito pra você é tensão, é engajamento Então eu quero isso, pra conquistar minhas servas Melhor que pagar de underground e morrer na merda Melhor que morrer na merda Cê sabe, tranquilão, como diz o coruja pra alguns, isso é revolução Mas eu digo pra tu nessa sessão, escroto Mas isso não é evolução, você critica o corre dos outros Eu não critico o corre dos outros Mas acho o pai é quem paga, que é maneiro ser pobre, favelado, ganha pouco Sinceramente, esse é o improvisado Se o playboy pode ter, porque eu não posso ter três carros Eu não acho maneiro ganhar pouco, eu já te estico Mineiro, no alto devereste, eu alcancei o pico Sinceramente, você sabe, você perdida é zica Quando eu tô rimando, cê fala, moleque é pica Nossa, que rimar clichê Sério que você usou esses bagulhos pra vencer? Mas cê quer subir sozinho, só mostra que é babaca Do que adianta só alcançar o pico, rimar nada e cê empaca Sabe por que eu vou fazer freestyle e você se esconde? Cê rimar é clichê? Por que que MT não responde? Sinceramente, eu não responde Já vem pelo alto do pico sozinho, eu vou te estender a mão Pela ordem de quem começou, quem achou melhor a jiba GMT Faz barulho Barulho parece mexer Mineiro Repetindo e tô afirmando MT Mineiro Mineiro, segunda plateia Jurados? 3, 2, 1 Mineiro finalista Vá, vamo, vamo, vamo Vá, vamo! Mexe, mexe com o bundão Eu não toco violão Mas se tu vir com o tambor Eu encho ele de tapão Pucuru, cucuru, cucu Dona, tu sei...